Você vai ver na edição de hoje, Democrata tem jogo hoje no Mamudão. A Pantera pega daqui a pouco, às oito e meia, a equipe do Resende do Rio de Janeiro. A gente vai mostrar pra você, olha só, imagens da principal porta do portão de acesso do estádio José Mamoudiabas em Governador Valadares. Provavelmente esse é o ônibus da equipe carioca que já está no estádio José Mamoudiabas. Às oito e meia, tem Democrata e Resende, a gente vai falar desse assunto aqui no MG Record. Comoção em velório de Valadares, assassinado na cidade de Pompéu, região central do estado. Inconformados, amigos e parentes tentam encontrar uma explicação para a morte brutal do Valadares. Acidentes graves tiram vidas de moradores da região leste. Fim de semana é considerado um dos mais violentos dos últimos meses. Quatro pessoas de Itamarandiba, por exemplo, perderam a vida. E uma cuidadora de idosos que foi presa. E com ela, os investigadores apreenderam mais de 40 mil reais em equipamentos eletrodomésticos. Ela usava o cartão de crédito da patroa, sem permissão. Quer saber onde foi isso? Eu já te conto. Seis horas e cinquenta e seis minutos. O MG Record já está no ar pela TV aberta. E no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.